Então, esse percurso que a gente tem que fazer, fora os vídeos do YouTube, é só você colocar no Google Quitando do Ricardo e Quitando da Vila Barão. Vila Barão tem no YouTube, tem um telefone que vocês podem ligar e pedir verduras e pedir frutas que eles entregam. Na Quitando da Vila Barão, na Quitando do Ricardo eu não tenho certeza. Bom, o preço aqui do brócolis está mais em conta. Aqui tem uma marca de arroz de R$12,00 e pouco. Lá também tem duas marcas de arroz nessa parte do preço. O feijão aqui, o preto está de R$4,00, quase R$5,00. Lá está mais ou menos esse preço. E assim, quer dizer, é questão de ir comparar. Então, nossa trajetória é muito grande, ainda mais nesse tempo de crise, para poder fazer o dinheiro esticar. E quando o dinheiro não dá, a gente faz o que eu fiz hoje. Eu pedi emprestado para poder abastecer, porque a gente já estava lá em casa assim no zero grau, sem ter nada. Então, vamos seguindo agora de volta. Eu estou subindo para a Avenida 770. O movimento tem pessoas de mastro. Assim como eu, tem muita gente de nada. Agora, o Corona, o Covid, ele abriu campo para um novo tipo de extensão. Então, vamos encerrar no meio e abrir para todos os focos de algo que ocorre. E não ficar só em cima da tragédia em si. Dentro do aspecto filosófico, sociológico. Você está andando na rua, tem um cabelo branco, um pouco branco, você já é tiazinha, é bom. Então, você tem 60 anos a mais. Então, é a chamada exclusão da terceira idade, não é? Então, assim, a pessoa da terceira idade, como é mais vulnerável, a gente agradece até o carinho. Mas eu nem cheguei aos 60 ainda, não é? Mas os estereótipos comprometem. O cabelo já é um pouco branco, grisado. Então, está abrindo para essa margem também. É um isolacionismo da chamada terceira idade. Esse título, para mim, já exclui. Terceira idade. Vamos lá. Não tem carro, não. Passa a paleta lógica que o meu filho está carregando. Eu estou carregando alguma coisa na mão. E no mochilão aqui, ó. É a nossa humilde contribuição com o meio ambiente. A gente está tentando trabalhar em todos os sentidos. Aqui é a outra entrada do Esperança, do comercial, que está vazio de carro. As ruas também. Oi, gente. Percurso longo, está avançada. Estamos voltando. E agora, a questão é isso aí. A gente tentando se manter. Vai sair agora. Vão sair os planos do governo de auxílio ao cidadão, aquele que é autônomo, aquela mãe que é chefe de família e tudo mais. A gente vai verificar em qual parâmetro a gente se enquadra e se enquadra. Porque todos nós precisamos, né? Eu espero que a medicação que foi descoberta já está sendo usada. Lá na Indonésia, o presidente já mandou comprar a medicação que já teve eficácia na China. Então, eu espero que tenha eficácia aqui no Brasil. E que nem chegue a tanto, né? A estatística e dados de pessoas mortas, né? Mas eu deixo um conselho. Não se afastem dos seus idosos. Mantenham o isolamento, mas juntos, dentro do mesmo espaço físico. Não se afastem deles. E nem deixem que os idosos sejam removidos para o local apropriado. contaminados ou não que estejam, para serem cuidados. Mesmo nas piores circunstâncias, o lugar dos idosos é junto aos familiares. Respeitando, respeita o limite de proximidade, né? Faz um isolamento social, mas dentro do lote, dentro do espaço físico que a família convive. Ou que sejam avizinhados, né? Mas, por favor, cuidem dos seus idosos. Não deixem que os levem de vocês, tá? Na Lídia Araújo, leite de Sorocaba, São Paulo, para todo o Brasil. Vamos lá, gente!